E aí pessoal, esse aqui é o nascimento do jiu-jitsu capítulo oito. Eu sou Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. Ao meu lado tá o Fábio Kutakal. Fábio, esse capítulo oito eh a gente vai falar bastante aí de família Grace e de um período em que o jiu-jitsu eh Grace e que se viria a ser o jiu-jitsu brasileiro meio que se consolidou, né? Então fala aí pra nós por que que houve essa consolidação desse jiu-jitsu Grace e por que que a gente eventualmente não se sucumbiu a a a ao judô, né? Qual foi a resistência que fez isso acontecer, né? Porque no resto do mundo o judô realmente floresceu, né? É isso aí, Sandro, mais um prazer, mais uma vez um prazer tá aqui com o canal do Padial Jiu-Jitsu e vamos nessa série aí que eh a gente fala de forma resumida o contexto social, político social, né? Eh do do mundo eh no nascimento, né? Do jiu-jitsu, na consolidação, enfim. Ô Sandro, essa pergunta sua é muito interessante, né? Por quê? Como a gente já falou nos outros capítulos, desde a década de trinta, né? O quando o judô e o jiu-jitsu chegaram aqui no Brasil, através de imigrantes, através do Kondikon, através de diversos personagens aí que vieram eh de certa forma colaborando pra disseminação dessa arte aqui no no nosso país, a gente percebeu que a partir da década de trinta, né? Com a a inauguração, a com a a inauguração efetiva da Academia Grace, ali no Rio de Janeiro, eh sempre houve uma tentativa do Carlos Grace e consequentemente, posteriormente, né? Eh dos irmãos, né? Jorge, Gastão, que veio pra São Paulo, eh Osvaldo, que foi pra Minas, enfim, eh o próprio Jorge Grace, que foi pelo Nordeste inteiro e Carlos e Hélio tentando fazer esse trabalho contínuo da estabilização e da cristalização de um jiu-jitsu que eles acreditavam ser o jiu-jitsu autêntico japonês, inicialmente, né? E eles faziam questão eh de manter as regras que eles tiveram acesso, que era uma regra muito, era uma regra muito simples, né? Era uma regra que buscava a finalização de forma resumida, tá? Chegaram a fazer, inclusive, o Carlos Grace chegou a organizar campeonatos em trinta e sete, depois na na década de cinquenta, eles, né? Organizaram torneios internos, campeonatos com outras academias, inclusive, eh houve até um campeonato na década de cinquenta, onde eh teve uma tentativa das academias do Augusto Cordeiro, que é um dos disseminadores do judô no Rio de Janeiro, né? Eh de tentar fazer um campeonato onde as duas, eh os dois esportes, né? Entre aspas, conseguissem eh participar do mesmo evento, né? Esses campeonatos não foram muito bem sucedidos, principalmente por eh discordância nas regras, né? Eh a parte do judô, eh eh ela o exigia, né? Entre aspas, eh que o as regras do Kodokan eh elas predominassem em contrapartida, lógico, que a família Grace, né? Eh queria que os que a regra de finalização se mantivesse. Bom, isso aí, Sandro, eh foi foi acontecendo, lógico, foi um evento que não foi abrupto, né? Como a gente falou, veio acontecendo na década de 30, na década de 40, a gente teve aí um uma certa eh dificuldade devido à segunda guerra, né? No final da década de 30, começo na década de 40 e aí na década de 50, esse processo contínuo, né? Da autoafirmação do jiu-jitsu Grace, ela teve aí o ápice, né? Eu considero a década de 50 fundamental, né? Por quê? O Brasil já tava aí eh consolidado ali, o Rio de Janeiro ali com uma posição político-social determinante no Brasil, era a capital federal, né? E o que que aconteceu? Ah, nós tivemos a visita do Kimura, né? Que foi um dos maiores judocas de todos nós, os maiores campeões de judô de todos os tempos, com a presença, então, eh desse eh grande campeão do judô, que é o Kimura, eh a convite de um jornal de São Paulo, né? Que eh circulava entre a comunidade japonesa, nada mais eh natural que a imprensa tentasse eh fomentar a luta entre esse grande campeão japonês do judô e o expoente máximo na época que era o Hélio Grace, o grande mestre Hélio Grace na época eh ele já havia se consolidado, né? Como um dos, uma das grandes referências do jiu-jitsu, né? Até porque ele se manteve no Rio de Janeiro o tempo todo ensinando, enquanto Jorge Grace viajava aí por vários estados, Gastão em São Paulo e Osvaldo já havia falecido, tá? Essa luta entre Hélio Grace, representando de um lado o que ele acreditava ser já o jiu-jitsu Grace, né? Como já, já a imprensa já falava, como já chamava, denominava o estilo de jiu-jitsu da família como jiu-jitsu Grace e o jiu-jitsu, entre aspas, japonês, ou o judô do Kimura, né? Essa luta aconteceu, antes dela acontecer, o Hélio Grace já havia vencido o Kato, né? Que era um um judoka mais leve, inclusive, muita gente fala da luta do Kimura, mas eu considero também a luta com o Kato, houveram duas lutas, a primeira houve um empate entre o Hélio Grace e o Kato e na segunda o Hélio Grace apagou, né? Finalizou e até literalmente apagar o Kato, na frente da grande comunidade japonesa que havia em São Paulo. Foi um dos eventos, assim, que eu acredito que ficou muito claro a diferença, né? De direcionamento, de estilo, né? Do jiu-jitsu Grace, que o Hélio Grace praticava, e do judô japonês, né? Tanto é que o Hélio tomou várias quedas do Kato, né? Deixando bem claro a habilidade, né? Do judô nessa parte de projeções, só que o Hélio Grace conseguiu fazer aquilo que o jiu-jitsu sempre se propôs, ou seja, ele fez o sistema defensivo dele de guarda e aplicou de dentro da guarda o estrangulamento finalizando e até apagando o Kato, né? Essa luta foi muito icônica e, na sequência, teve a luta que não poderia deixar de acontecer, que era entre o grande campeão judô Kimura e o Hélio Grace. O Hélio Grace, obviamente, foi dominado facilmente, até por uma diferença de peso de idade, a favor do Kimura, só que ficou claro, Sandro, nesse momento, que não havia mais uma conciliação entre esses dois estilos, né? O jiu-jitsu Grace, ele não era mais simplesmente um tipo de judô, um tipo de jiu-jitsu japonês, não se praticava, com raríssimas exceções, em algumas universidades do Japão, um estilo que fosse próximo ou parecido com o jiu-jitsu grace, até porque os estilos de luta de chão que praticavam-se no Japão eram voltados para o esporte de estudantes, as competições esportivas de estudantes, né? E o jiu-jitsu grace, que se consolidava nessa época, né? Ele era uma coisa muito voltada para a autodefesa, para a defesa pessoal, para a eficácia em combate frente a outros estilos, se fosse necessário. Você falou sobre o público japonês presente na luta, né? Já do kato, e outra coisa era também a recepção dos outros mestres japoneses instalados no Brasil, né? Recebendo essa comitiva do Kimura e do kato, né? Então, como a família ONU e tudo mais, né? Não tem dúvida, Sandro. O judô nessa época, como eu falei, na década de 50, ele já dominava, né? No restante do mundo, tá? O Rio de Janeiro era o último, o último foco de resistência frente ao judô, tá? Então, aqui em São Paulo, como a colônia japonesa era muito forte, né? E é até hoje, o Kimura e o kato e a toda sua comitiva, eles passaram, né? junto nas principais academias, que eram do Yasuichi Ono e Naoichi Ono, do Ryuzo Gawa, né? E eles fizeram várias, diversas apresentações nessas academias, né? Para mostrar a técnica refinada japonesa, né? Do judô, enfim. Então, já havia um movimento muito forte aqui, do judô se organizando, isso já havia acontecido, como eu falei, Sandro, desde a década de 30, tá? A primeira, a primeira, o primeiro grande órgão que tentou organizar o judô no Brasil foi o Ajukendo, né? Que foi fundada aqui no, por imigrantes japoneses aqui em São Paulo, depois tivemos a visita de, de, de duas missões que tiveram, né? Do Kodokan, é, é, pra tentar fomentar o judô, né? Mas foi na década de 50 que realmente essa diferença se tornou bem clara e, e o símbolo que a gente tem é essa luta do Kato e do Kimura. Uma coisa muito importante que aconteceu nessa década de 50 também, ô Sandro, foi depois dessas lutas, né? Das duas lutas com o Kato e da derrota pro Kimura, o Hélio Gracie conseguiu uma tal projeção na imprensa, né? Isso já era uma, uma estratégia que já era usada pelo Carlos Gracie desde a década de 30, né? E era manter essa interação com a imprensa o tempo todo, né? O Carlos Gracie foi um cara muito visionário nesse sentido, né? Ele entendeu que era preciso manter essa relação com a imprensa, tá sempre colocando o Jiu-Jitsu Gracie em evidência, né? E aí, o que que aconteceu? Isso aí culminou na década de 50, realmente com o Jiu-Jitsu Gracie se espalhando, né? Se tornando capas de jornais e aí, lógico, uma pessoa muito importante nesse contexto, ô Sandro, que pouca gente fala, é o Oscar Santa Maria, né? Que desde a década de 30 também havia acompanhado a família Gracie e o Oscar Santa Maria, ele foi uma espécie de mecenas, ele foi um financiador da família Gracie durante muito, né? Durante praticamente três décadas. Principalmente com essa luta do Kato e do Kimura, com essas lutas, ele percebeu realmente que era o momento certo de fazer um grande investimento e o que foi, que foi exatamente o que aconteceu, né? Graças a uma sociedade que o Carlos Gracie e o Oscar Santa Maria tinham, eles fundaram talvez a maior academia de Jiu-Jitsu de todos os tempos, que foi a Academia Gracie da Avenida Rio Branco. Ela foi fundada em 52, né? Foi, quer dizer, alguns meses após a luta, né? O Kimura teve aqui em novembro de 51 e em 52 eles fizeram a inauguração da Academia Gracie, que ocupava três andares ali num prédio da região central do Rio de Janeiro, né? Que a famosa Academia da Avenida Rio Branco. Eu acho que esse ponto, Sandro, a gente pode encerrar essa, esse capítulo, que é realmente o ápice, né? Do Jiu-Jitsu Gracie, tanto no seu reconhecimento como estilo único, individual, né? De Jiu-Jitsu, como também com centro de formação, não só de alunos, como de professores e replicadores desse Jiu-Jitsu que era a Academia da Avenida Rio Branco. Maravilha, pessoal! Então, esse aí foi o capítulo oito, dessa, desse formato que a gente tá entregando pra vocês, que é o nascimento do Jiu-Jitsu. E vamos pro nono, né? Capítulo nove, a seguir aí. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí